Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Acabou de acontecer o B.A.T. Awards deste ano e muitos dos nossos artistas favoritos subiram no palco da premiação. Nós vamos comentar ao longo do dia quem foram essas pessoas, algumas dessas performances. E agora eu continuo com a Lizzo. Eu não lembro de ter visto essa música ao vivo, então é a primeira vez que eu vou ver. E também no B.A.T. tem todo um glamour, né? Então a gente vai ver como ficou isso agora, ok? Então se liga aí no vídeo. Que rosto perfeito na projeção ali do relógio. Você sabe o que é o tempo? Toda animada. Chegou já no clima. Gente, isso é talento. Olha aí que genial. Ela tá rindo. Ela tá rindo por estar se divertindo. Porque ela entrou bem espontânea, com uma vibe muito espontânea no palco. Esse palco tem muito luxo. Tem muita ostentação. Tá bem disco music. A criografia do TikTok, galera. A Lizzo é muito curioso ver, ela ouvir, porque ela tem um rostinho bonitinho. E ela tem uma pegada bem, assim, humorística. E quando ela abre a boca, tem esse vozeirão rasgando a garganta ali. Pessoal, essa foi a Lizzo, com It's About 10 Time. E eu gostei bastante da temática disco, porque foi no extremo, né? Foi, assim, no limite do que se pode se representar, se tentar representar uma era o disco music. Então, gostei que ela foi linda, no limite, no limite. Tudo muito temático, tudo muito brilhoso. Ela tava nessa energia. A energia dessa premiação, ela é altíssima. É uma energia positiva, uma energia muito boa. E a Lizzo tava, assim, claramente se divertindo muito. Ela soltava umas gagalhadas no meio da música. Ela até se perdia a concentração em alguns momentos por estar rindo, entendeu? Por estar ali reagindo a alguma coisa que ela tá vendo. Então, eu adoro a energia da Lizzo. Fora isso, ela tem um talento, assim, excepcional mesmo. Começou ali com a flauta e depois com a música, a performance dela, com vários elementos que a gente conhece. De artistas pop, né? Como aquelas explosões, aqueles barulhos. Ficou, assim, surpreendentemente pop. E também tem uma energia negra nessa performance. Ela brilha muito mesmo. Então, eu fiquei bem feliz com a performance da Lizzo. E eu acredito que tenha sido a melhor da noite. Eu não vi todas, mas, dentre as que eu vi, ela se destacou com certeza. Pessoal, mas essas são as minhas opiniões sobre It's About The Time da Lizzo. Agora, eu gostaria que você deixasse a sua opinião e também comente aí nos comentários pra gente continuar a conversa logo mais, ok? Então, por hora é só. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.